E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Plays e galera, vamos continuar aqui com Dragon Quest XI para PC. A gente parou aqui na região de Dundrasil, tá? Depois de sair lá da cidade de Octagonia e vencer o torneio de artes marciais mascaradas lá e enfrentar a Aranha. A gente descobriu que o nosso item lá que a gente queria, o Galho, foi roubado e veio aqui para a região das ruínas de Dundrasil. Então a gente vai direto para lá, beleza? Antes de mais nada, obrigado por assistir, não esquece de deixar um like aí no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa um comentário e é nóis, beleza? E aqui na descrição, ó, canal do meu sobrinho, o JG Champs, dá uma conferida lá também. É nóis, vamos lá. Não resisto ao itemzinho brilhando. Se viu, tem que pegar. Vamos subir logo aqui, ó. Que é para cá que a gente vai. Vamos ver o que tem aqui em cima. Será que é uma cidade? Uma cidade em ruína? O que será que é isso aqui? Vamos descobrir já! Cara... Então aqui é Dundrasil, eu ouvi rumores do que aconteceu aqui, mas eu nunca esperava isso. Só de pensar que não muito longe, isso era uma das maiores cidades do mundo. E foi reduzido. E foi reduzido a... nada. Em uma noite. Em uma noite. O rei e a rainha foi assassinado por monstros. A princesa de Eliodor também. Hum, mas eu não preciso te contar sobre isso. Eles eram seus parentes, por tudo. Hum, mas eu não... Eu não preciso te contar sobre isso. Eles eram seus parentes, entre tudo. Então aqui é minha cidade natal. Hum, interessante. Onde está o velho do torneio do torneio? Olha lá! Aquelas tochas ali. Deve ser alguém esperando pela gente. Opa! Olha que amigável! Um dinossaurozinho misturado com um dragãozinho. É óbvio que vai falecer, né? Torumi. Ah, não foge. Vai, slimes. Tática. Eric. Follow orders. Fight. Opa! Metal slime atacou. Beleza. Atacou. Ok. Ah, não fugiram, cara. Que delícia. Tem que dar uma cacetada aí, ó. Forte pra matar um, pelo menos. Ah, não! Justo que tem ataque. Ô, jogo miserável, viu? Justo Eric que tem ataque pra matar esses bichos. Ah, não foge, hein? Ah, um já fugiu. Dois fugiu. Ô, jogo miserável. Vamos lá. Habilidade. Aqui, ó. Metal bodies. Aqui, ó. Metal licker. Vai lá. Aí. Dois? Tirou dois de dano? É sério mesmo? Que papagaiada. Desse jeito eu não vou matar esse bicho. Olha. Errou ainda. Ah, cara. Eu achei que ia tirar mais. Não gostei, não. Nem um pouco. Vamos tomar uma erva forte aí. E esse dragão verde aí é forte, hein? Ó. Me derrubou. Tacou duas vezes. Bicho bruto. Não. Matou a Verônica, velho. Caraca, eu falei que eu ia matar o dragão, que na verdade quem vai morrer sou eu. Bicho é forte mesmo, hein? Ó lá. Eita diacho. Ai, mano. Não uso de curar, não. Ataca. Isso. Aê, matamos. Ufa. 656. Pô, dragãozinho miserável esse aqui, hein? Vamos lá. Magia da Serena. Tem uma magia que é de... Aqui, ó. Zing. Pra curar. Aí, deu certo. Beleza. Cura. 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 E cura. Um bichinho bruto, hein? Mais difícil que... Certos chefes. Opa. Olha o que tem aqui. Um daqueles bagulhinhos pra destruir. Dragon Hide. E pra cá tem alguma coisa? Não? Parece ter, né? Mas eu não sei. Acho que não. Ah, dá pra entrar dentro do poço aqui. Ok. 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 Não tem nada. Só tem uma... Uma outra cordinha pra subir. Que estranho. O que será que tem aqui, hein? Hum... Hum... Sai dentro da... De algum lugar que não dava pra acessar. Pelo jeito, aí tem algum... Ah! Tá bom. Então é aqui que vai entrar o encontro velho. Ah, tá bom. Já encontrei. Beleza. Vamos lá. E aí, tiozão? O que você me conta? Finalmente, chegou. É apenas você? Onde está seu amigo, a garota? Apenas você? Cadê sua amiga? A garota? Ela tinha deveres para atender. Cadê? Cadê o galho? Oh, você faz, não é? Eu suponho que isso é porque esse camarada aí é o Luminary. Espera. Como você poderia... Hey, wait. Calma lá. Como você? Eu pensava que você morreu anos atrás, laddie. Quando eu vi aquela marca na sua mão no turnê, meu coração saiu mais de alguns pontos, deixe-me dizer. Hum... Agora, come lá. Há algo que eu quero te mostrar. Se você me envelhecer um homem velho por um pouco. Um tempo. Vamos lá. Ele quer me mostrar alguma coisa. Diz que o coração dele bateu rápido quando ele viu a marca na minha mão. Vamos lá, velho. Onde você vai me levar? Cadê ele falando nisso? Ah, tá bom que você vai andar nessa velocidade. Nem ferra. Tá bom. Já deu certo. Achei que ia ter que ir mais pra frente. Pô, que lerdeza, vixe. Esse lugar me traz memórias. Quem você é? Sai me contar quem você é? Ou o quê? Tá, 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 tá. Quando os monstros vieram, eu perdi tudo. Eu tava na cidade, na minha aposentadoria. Tá, tá bom, tá bom. Contou sobre a tragédia na cidade. Tá, vai me mostrar alguma coisa. Vamos, bora. Um, um túmulo. É o túmulo de alguém. Ó, o rei e a rainha de Dandrasil foram enterrados. Você quer dizer... Olha só. Então, esse daqui é o túmulo da minha filha. Do meu genro. Você é o avô dele? E aí, Fiona? Então, quando essas jovens almas morreram e eu sobrevivi, eu passei a acreditar que deveria ter alguma razão para isso. Algum propósito pra mim. Ah, ele descobri como o Dandrasil foi destruído. Ah, é o rei. É o rei de Heliodor lá. Ele passou a acreditar que o poder do Luminary é demoníaco. Ele não é mais o homem que eu conheci. Nem mesmo a morte da sua filha, como o Polde, velho amigo. Ele não é mais o que você não conhece. A morte da sua filha. A morte da seus filhas. A morte da sua filha. A morte do wheelhouse. A morte da sua filha. E aí, eu prometo. Eu encontrei... Eu encontrei o seu garoto Ele não foi perdido para nós, depois de tudo Estou vivo, cara Contra todos os lindos e... Eu não sei o que é todo Ok, estou vivo E estou na minha casa Eu sonhei muito com esse dia Nunca pensei que ele ia chegar Tá, tá, tá Hum, tem um ritual real Para mandar as almas para um local melhor Ele quer me ajuda para fazer este ritual Ok Interessante Tem um altar Estou esperando por você Ok Eu achei que ia mostrar alguma ceninha Da descrição que ele ia por a patinha Aqui Aqui está o King Arwen E a Queen Eleanor O Lord of Dundrazil Aí é uma... Strong Medicina Vamos lá, vamos seguir Vamos em frente que atrás vem gente Enfim Nada aqui? Opa, opa, opa Um baúzinho Brasileiro Brasileiro Sovereiro E aí, velho Queria abraço para vocês também devagar Não dá para te esperar não Consegui Consegui Vai ter um altar aqui em cima Em algum lugar Opa Opa Ó a menina aqui Tá tudo pronto Ó o galho da Dundrazil aí ó Não é esse? Obrigado princesa Parece perfeito Ué, pera, você não... Se o resto de vocês não gostariam de estar aqui comigo Só membros da família de Drasileiro Podem fazer o ritual Tá bom Somente membros da família real de Drasileiro Pode fazer o ritual Por que ele te chamou de princesa? Você é? Por que ele te chamou de princesa? Você é? Quietinho Quietinho Quietinho, fica quietinho aí ó Tá começando o ritual Vamos ver Ok, vamos seguir a deixa dele As almas As almas estão voltando para Yggdrasil É uma vida É uma vida Para cada folha da grande árvore Aqueles levados por monstros Não podem voltar Então nossos ancestros Devisaram um ritual Para enviá-los no caminho Aqueles levados por monstros Não podem voltar Ok Ó uma borboleta Outra borboleta Três borboleta Três borboleta Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um monte Cada borboleta Cada borboleta é uma alma perdida Cada borboleta é uma alma perdida E agora todos vão estar em paz Ai que Ok Obrigada, minha linda bonita E adeus Espero que você não me importe perguntar, mas... A sua mãe não deixou aqui nada, não é? Tá, deixou, deixou sim alguma coisa pra mim Dedão, hands have the queen's final letter Hum, então essa carta é o motivo de você ter ido ver o rei carníliano É, exatamente, se eu não tivesse ido pra Heliodor, nunca teria chegado nessa jornada até ele Desculpa, Laria Eu vou ter que ficar sozinho por um tempo Interessante, interessante Mais uma brubuleta Essa daí ficou perdida Altar of souls Tá, ele quer ficar sozinho em clipe É... Nunca se sabe, né? Vai que alguém deixou algum baú aqui, né? Tchau 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 E aí E aí, mulher, quem é você? Você é minha irmã então? Hum Hum A menina que deixou a gente no lago? Não, acho que não Se não seria... Bom, sei lá quem é essa daí Eu não lembro se era filho, se era uma... Sei lá Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Sim, minha mãe Tá bom, vamos dar uma... Pequena caminhada Tá bom, mãe dela morreu, não muito depois dela nascer Lady Eleanor foi a única... A única... Verdadeira... Mãe que ela conheceu Amava ela muito Eu fiquei muito feliz quando eu soube que ela ia ter um bebê Mal podia esperar pra conhecer meu pequeno irmão É isso mesmo, acho que foi ela que deixou nós lá na... No cestinho na água, né? É, tava chovendo assim na última vez que eu vi ela É, tava chovendo assim na última vez que eu vi ela Não consigo acreditar quanto tempo já passou Ih, rapaz Lá vem Lá vem chumbo grosso É... Eleanor Estão vindo atrás de nós Vamos voltar para os outros Bora É pra cá, né? Sim A gente tava andando, passeando Fazendo aquele passeio no parque Tranquilo, sossegado Mas aí vem os guerreiros de Eurildor atrapalhar Nossa, mas já estão aqui? Onde estão os que estão na altação? Não tem signos deles O que é com os escuros? Cadê? Cadê? Cadê eles? Cadê eles? Não tem signos deles também Basta! Eles devem ter ido embora Não achamos É ele É ele Tá aqui, tá aqui O bichão tá aqui Eita O que nós vamos fazer com a garota? Ó, Sir Hendrick deu ordens pra gente trazer ele vivo, hein? E não disse nada por ninguém que estivesse com ele Hum, vão se arrepender Hum, vão se arrepender Eita, a menina é braba Rebentou três, com um chute Eu, 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 eu não posso esperar que ela levar ela só Sir Hendrick! Sir Hendrick! Ó, chamou o Sir Hendrick Fugiu Vamos lá Vamos encontrar os outros antes que eles voltem Vamos lá Não é aqui que eu tenho que ir? Não, 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 por aqui Ah, não entendi Eles não estavam lá então? Ô, meu Deus do céu Que bagunça Confusão Por que ele já não fez a cena assim logo direto, né? Opa! Ó, Sir Hendrick, dessa vez não, hein? Eu tenho você ao final, Darkspawn Não tem nenhum lugar para você fugir Você é um deslizador, eu te daria isso Eu não pensei que você iria fazer isso tão longe Depois que eu peguei o seu sentimento em Octagonia Hum Mano, o Darkspawn é meu Que casca com a garota Ok, eu sou Volta contra ele Se virem com a garota Vem frente E aí, o que que vai rolar? Ih, rapaz, vou cair de novo Presta atenção, Lelão Você não vai me escapar mais, Darkspawn O procurador termina aqui Olha lá, o raio da mão dele, hein? Hedrick, não se impede! Oh! Princesa Jade? Não, não deve ser Ih, rapaz Segura! Eu não vou deixar você ir de novo Que queda de cabeça, hein? Show de bola Opa! Acordei na cabaninha Ah, olha aí pra que serve aquela cabaninha jegue lá Que não tem nada Que eu falei que Pra que que o jogo coloca uma cabaninha ridícula dessa aqui Sem nenhum baúzinho, sem nenhum item, sem nada Pra isso, ó Olha ela aí Bom, você acordou Ih, vai ficar dodói Vamos nos aquecer Ah, que cabelão também que ela tem, hein? Pelo amor de Deus É, eu tô feliz que eu peguei você Eu não poderia me perdoar Se tivesse acontecido de novo Ela se sacrificou para salvar você e a princesa de Eleodora Eu sou aquela princesa E sua mãe salvou minha vida Aquela noite Aquela noite Que Dandrasil caiu A gente correu Do castelo Mas os monstros eram muito rápidos Ela me deu Você nas minhas mãos E distraiu eles Pra longe Pra Salvar nós, né? Ela morreu pra salvar nós Mesmo ela tendo Confiado você A mim Eu fui muito fraca E estúpida E eu caí no rio E deixei você ir Quantas vezes Eu desejei que o Reb Tivesse pescado Você em vez de mim Aí, ó Após me achar A gente voltou para Eleodora Nós pensamos que meu pai Ia nos ajudar a achar você Aí eles começaram a falar Que foi tudo culpa do Luminary Ele tentou convencer ele, né? Mas tem uma coisa controlando ele Então a gente resolveu sair E procurar quem Ou o que Eu nunca esperava ver o Hendrick de novo A gente tem sorte de ter saído com vida Eita É isso Oxe, que loucura Conversaram tanto que amanheceu É, a chuva parou Vamos voltar para o Dundersil Ok, tá interessante Essa parte aqui então, hein? A gente encontrou aqui A menininha Pá Cadê meu povo? Quero saber onde tá meu povo Meus amigos Meus brothers Vamos salvar, né? Bastante coisa aconteceu Tá só o leilão no grupo Vamos salvar Porquinho Mais um porquinho Região de Dundersil Só para cavalos Hendrick? É Então eu estava certo Suspeitei que ia ter que ser mais que uma mera queda Para por fim No Darkspawn Sir Hendrick? Sir Hendrick? E isso realmente tem sido tantos anos Desde aquela noite Ficada, princesa Para ver você vivo e bem Não posso imaginar Quanto isso me ameaça Mas se você escolher Continuar a sepular Com o filho da escuridão Você não pode viver Por muito tempo Se você continuar Escolhendo Ficar do lado da criança Amaldiçoada Criança das trevas Você não vai viver Por muito tempo Eu sei como você se sente Sobre o seu dever Né? É isso Como eu poderia esquecer Mas você não entende Quanto importante Isso é Você tem que deixar Nós irmos Você acha Você está pedindo Para um guerreiro De Leodor Desobedecer As ordens Do seu rei Você tem Você tem estado Muito tempo Fora de casa Garota Não tem muito tempo Para os anos Que você mudaram Ainda Lógico Para uma falta Eu gostaria Eu não tinha que Venha Para isso Mas Ela tem Ó Menina é doidona E luta Bem pra caramba Rapaz Uma guerreira Não sou mais uma garotinha Uma criança Olha E o que vai É que eu sou Serioso Mas se você Estar no lado Do Darkspawn Eu não tenho A escolha De destruir É Tá bom Se ela continuar Do lado Do Darkspawn Ele não vai Ter escolha Hendrik Princesa Princesa Desculpe Ó Trouxão Vamos Agora segura forte Caraca mano Ela conseguiu desmontar o guerreiro Aí o Hendrik Princesa O que você Acertou Princesa O que você citou De novo Desse maluco Se o Hendrik É brabo Gostei dele Opa Vamos lá Ó o povo ali O povo tá ali Ó o povo ali Oh mano Isso ia dar uma exploradinha O jogo nem deixou E aí garotada Olha Olha Aí estão vocês Aí estão vocês Aí estão vocês Só um pouco Só um pouco Mas graças ao Hendrik E ao seu homem Hum Então Foi o antigo Hendrik Foi isso? Eu pensei que Eu gostaria de Eu gostaria de Um pequeno Com o rascador Mas Eu não Deve nos dizer Muito Bem Se ele estiver Fora sua Blood As forças Do evil Tá todo mundo Sendo controlado Por monstros Muito 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 Tempo atrás Foi tudo Devastado Aí Por um Por um Lendário Demônio Chamado Mordegon A história está esquecida Nesses dias Quanto mais eu acho Sobre essa história Mais eu estou Convencido Ele está Por trás disso Tudo O destino O destino O destino De todo mundo Depende de nós Você é o Luminari Você nasceu Para derrotar O Dark One Ele é o Ele é o Mestre Ele é bom Ele é o Fodão A gente tem que Tentar chegar em Iggdrasil O mais rápido Que a gente puder As lendas Tá bom Isso aí Olha o galho The Rainbone Finalmente Vamos para A grande árvore Ok Vamos lá Eu recebi O Rainbone E aí Tá vendo Alguma coisa Nada Não aconteceu Nada Não me diga Que é um Dudo Se esse Noah Nos entra Em uma Vila Eu 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 Ele Podia ter Nos dito Não funcionar Antes Nós Temos Um Zilion Hora Chastando Em Hora Do O O O O O O O Ele Podia Ter Nos Dito Que Não Ia Funcionar Não Não Chega Para Conclusões Por que a Jade e eu vamos juntar você e vamos ver se não podemos fazer nosso caminho um pouco mais perto da Yggdrasil e tentar de novo? A Jade e ele vai se juntar ao grupo e a gente vai tentar chegar um pouco mais perto da Yggdrasil, vou tentar de novo Ok Ok Reb and Jade join the party Ok bigodão Beleza Ah jogo você não vai travar Ufa Caraca eu to apertando os botão aqui e não tava indo, já me deu até um Vamos lá Táticas, line up Maragão tem uma cacetada de gente agora Ô Silvando Não é nada pessoal cara mas Acho que a Jade vai ser um pouquinho melhor em Ela é porradaria total Ó ela tem um pouquinho mais de... Ela tem bem mais ataque aliás É... Desculpa aí Silvando mas... Não dá não Caraca eu tenho ponto pra caramba já pra gastar antes de pensar nisso aqui Vamos ver aqui o equipamento Que que a Jade tem Ah Jade glaive Iron glaive Ah ela usa clowns também Tá Um Turbante de ladrão Tifts Turbant Clock of Vision Ok E tem alguma coisa pra ela equipar Tem um Gold Chain Ixi tem um monte de coisa Ela pode equipar um Fish Neff Sockings Pra que 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 serve isso aqui mesmo Ela vai aumentar a defesa dela e o Charme Ah vamos equipar Por que não? Cadê da pavê? Era um item que dava pavê Tava brilhando E o outro aqui E o outro aqui Vamos equipar o que? Quero que viria Não 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 O que é um Garter? Ah mais um monte de defesa Beleza Mentei bastante a defesa dela E vamos ver o que que ela tem de mágica Nada E de atributos Leg Swap Harvest Moon Ó Bom contra ele os voadores Puff Puff E Hip Drop Big Damage Show Shirtin Shirtin Vamos ver se tem alguma coisa aqui que eu deixei pra trás Ah tem um slimezinho aqui Ué Ué Ele tá ensinando que através desse poço Eu consigo entrar no Nas dependências lá do castelo Alguma coisa assim Olha só Olha só Magic Beast Hide Olha só Precisava disso pra fazer alguma coisa Pren Cause Up É Busiquinha daora Molva Envolvente Sério, que não tem nada nessa casa, velho Caraca Tem mais nenhum dragãozinho, não? Vocês fugiram de medo? Ok Vamos ver, pra onde eu tenho que ir Procure no mundo Uma forma de chegar a Yggdrasil Ah, eu tenho que ir então pra Yggdrasil Região de Yggdrasil Acho que é assim que pronuncia Certinho Olha lá, tô com o galho, tô com o galho na mão Ó, o galho Tá brilhando, tá brilhando Opa Um altar Várias bolinhas Uma, duas, três Quatro, cinco Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Aí, ó Yggdrasil Todo mundo viu isso? Ó, vocês viram isso? É muito bonito E seis orbs coloridos Ok Eu acho que eu entendi Temos que achar os orbs Ir para a plataforma E o caminho para Yggdrasil vai aparecer Esse é um Esse é um Ok Esse é um Muito mais importante É meu É meu Não vai perder Beleza Ele nos deu Red Orbs Opa Aí, ó Um prêmio do torneio Ok Ok, meu também Vermelho E Ok, tem mais quatro Onde que a gente vai começar a procurar Onde que a gente vai começar a procurar? Orbs Orbs Oh, eu lembro de um conto de fadas Sobre uma pérola gigante No fundo do oceano Mas ela não consegue lembrar os detalhes Se a gente não tem pistas verdadeiras A gente deve procurar Ok Ele falou para a gente ir para Puerto Valor Ok, tem mais uma pérola gigante Se você me perguntar E você vai ser feliz De ouvir Que eu sou amigo Com Don Rodrigo O grande homem Daquela forma Eu tenho certeza Que ele vai abrir Os portões Para nós Ok Don Rodrigo vai abrir Os portões Para nós Hum, se o Vando Não está gostando Querto Valor Ok, então Vamos ir para a frente De vez em que a gente Vamos ter as mãos Em aqueles orbs De vez em que a gente Quanto mais rápido A gente pôr as mãos Nos orbs Mais rápido A gente vai para Igui Brasil Então quer dizer Que o jogo Está mandando a gente Entrar no nosso navio E ir Para Costa Valor Onde a gente vai achar O Puerto Valor Rapaz Mas a gente não Foi ali para Zwar Drust Region Ah, cara Eu vou lá Não estou nem acreditando Que o jogo Não mandou a gente Para lá Vamos lá Antes de finalizar Esse vídeo Eu vou para lá Não está certo Isso não Curiosidade Mata Aqui foi onde a gente Encontrou o Ser Hendrick Mas Óbvio que a gente Despistou ele Ficou conversando Esse tempo todo lá Ele nunca ia achar A gente lá Jamais Vamos ver Eu quero ver Que região é essa aqui Tô curioso Tô curioso Tô curioso Aí tem um guarda Aqui que não deixa A gente passar Só que não Ah, burro Meu Deus do céu Aqui Entendi Zwar Drust Region É onde a gente Já veio A gente veio De barco Para cá É para não ter Que dar toda A volta Indo no Brasil A gente volta Por aqui Ah, tá bom Entendi Tá, tá Aí eu peguei Até um balzinho Aqui Beleza Então vamos lá Voltar para o barco E olha a chuva E está fluindo Legal O jogo Tá bacana Para caramba A história Está envolvente O jogo é grande Tem muita coisa Para fazer Você batalha E farma Se você quiser Olha, achei um item Achei outro item Aquele abraço Para vocês Não Ah, eu toquei No bicho aqui Droga Vamos lá Tática É Não Show no mercy Vai Luta Eita Flame Slash Bravo Toma um fogo Na cara Super Saiyajin Para não perder o costume Chumerang Arrebentamos Trezentos e poucos De experiência Mas o que eu quero Mesmo Ah é Eu nem vi De esses bichos Aqui Olha o que tem ali Ah, um espantalho Não Nossa Eu fiquei apertando o botão E acabou atirando Num bicho Para ele vir correr Atrás de mim Não quero isso não Quero minerar Shake of Iron Hora Silver Hora Silver Hora Ele abraço Vaquinha Não é só Butterfly Wings E aqui não está chovendo Beleza O céu já abriu Cadê meu barquinho Ali Bora Para o barquinho Certo Vamos lá Para onde nós vai Ah tá Aperto o valor Ali Se eu passar aqui Não acontece nada Ainda não Não Ainda não Mas com certeza É ali onde vai estar Um Opa Batalha Eu esqueci Que tem lutas Na água Vamos lá Arrebenta aí Chumerangue Nossa Esse bicho aqui É fraquinho Nem devia ter batalha Fraco Desse jeito Ó Não morreu Olha O bicho é braba Vamos lá Aqui foi de onde eu vim É ali naquela cidade Ali Ali Eu até já fui naquela cidade Explorando os mapas Bem naquele episódio Que a gente pegou O barco Poderia até usar A viagem rápida Para essa cidade Mas Que graça teria Sem explorar o jogo Tome-lhe Quanto deu de experiência Ah tá bom Chegamos em mais um Novo Local Como é que é o nome Daqui mesmo Costa Valor Bom Então é isso Esse vídeo vai ficando por aqui Beleza Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esqueçam de curtir Se inscrever no canal Deixar um comentário E a gente se vê no próximo episódio De Dragon Quest X Aqui no canal Da Elon Plays Valeu pessoal Até a próxima Falou Tchau